Você já deve ter visto ou ouvido a Manu, vice do Haddad. Sabe o que ela fez também, como deputada estadual no Rio Grande do Sul? Uma lei que garante que nenhum estabelecimento pode impedir uma mãe de amamentar seu filho em suas dependências. Impressionante precisar ter lei pra isso, né? Acredita que é possível transformar a política, desde que estejamos de mãos dadas. E juntas. Nós estamos. Obrigado.